Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A equipe do DF Alerta acompanha mais uma prisão de tráfico de drogas realizada pelos policiais rodoviários federais. Um elemento que estava trazendo a droga de Goiânia, ia deixar na rodoviária do Gama, ia receber 5 mil reais por isso. Na fuga bateu o carro e estava com meia tonelada da droga escondida no porta-malas. Os detalhes desse flagrante você acompanha agora. Esse é o estado do carro, do vagabundo, depois de toda a fuga dos policiais rodoviários federais. Eles identificaram o veículo suspeito, deram ordem de parada e ele seguiu pelas áreas 60 em alta velocidade, inclusive botando a vida de outras pessoas em risco. Pegou acesso a 290 com destino ao Gama e tentando pegar um novo acesso a uma estrada de chão, acabou batendo. O veículo capotou, bateu numa árvore e se você pensa que ele parou, óbvio que não. Ele conseguiu sair do carro, mesmo estando nesse estado completamente destruído, e ainda correu. Os policiais rodoviários federais conseguiram capturar ele dentro do Matagal. A nossa equipe estava patrulhando ali na altura do outlet, lá em Alexânia. Quando averiguou a atitude suspeita do veículo, tinha cometido algumas infrações de trânsito, ele deu ordem de parada. Só que ele não obedeceu, não parou e começou a empreender fuga. Aí nesse início eles pediram, foi solicitado apoio, uma outra equipe nossa deslocou lá para a altura do Engenho das Lages, lá para montar um ponto de bloqueio. Já nesse segundo ponto de bloqueio ele também não obedeceu a ordem de parada. Inclusive quase que investiu contra os policiais e tentou na fuga e seguiu em direção à DF290. Na DF290 ele exagerou mesmo na fuga, fez muitas ultrapassagens pela contramão, jogando o veículo na frente de carros que vem em sentido contrário, jogando os carros também para fora da pista. Então aí quando chegou ali na ponte Alta Sul, lá do Gama, na DF290, ele fez uma manobra para a esquerda, tentando entrar numa via de chão, numa estrada de chão. Só que ele não conseguiu porque ele vinha muito rápido, tentou de uma vez. E aí o carro acabou parando num barranco tombado, né? E ainda assim, em meio às árvores, ele ainda assim conseguiu sair do carro, a porta não abriu, acho que ele saiu pelo parabriso ali, fez uma manobra, desvencilhou do carro, rápido, saiu e saiu correndo em direção à mata. Mas a gente também já, no acompanhamento a pé, um pouco ali para dentro, mais ou menos uns 100, 150 metros adentro da mata, a gente conseguiu capturá-lo. O elemento foi preso e quando eles voltaram para o carro, encontraram no veículo os 430 tabletes de maconha, cerca de meia tonelada da droga. O elemento disse que recebeu um dinheiro para trazer esse carro de Goiânia e abandoná-lo, deixá-lo na rodoviária do Gama, onde o responsável pela droga iria buscá-lo. Os policiais rodoviários federais, após fazer a detenção do elemento, identificado como Leonardo, de 39 anos, encaminharam ele e a droga, cerca de meia tonelada de maconha, para a CORD, que é a Coordenação de Repressão a Drogas. O indivíduo, que é da cidade ocidental, teria recebido um contato de um impossível amigo, identificado por ele como Renato, ninguém sabe se isso é verdade ou se é fruto da imaginação dele ou ele está escondendo o nome do indivíduo. E esse elemento teria oferecido 5 mil reais para ele ir em Goiânia, buscar o carro e deixá-lo na rodoviária do Gama. Ele recebeu 2 mil reais, inclusive já tinha torrado metade da grana e hoje, pela manhã, foi para a Goiânia. Chegou lá, estava o carro estacionado com a chave já abastecida para ele vir para Brasília. No caminho de volta, ele acabou trombando com a PRF, deu um trabalho danado, chegou a bater em uma das viaturas, bateu o carro, correu, mas acabou sendo preso. BFLF, a verdade da lata. BFLF, a verdade da lata.